Ela ligou a terminar tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela gemela E me pediu pra entender e encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de asco Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo E disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender e encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de asco Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo E disse em poucas palavras, por favor, entenda Seu nome vai ficar na minha vida Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Seu nome vai ficar na minha vida Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim E eu nunca sei o que eu posso tAllar